Voltamos a falar em Campeonato Brasileiro, agora de Série B. Quem pensa que o elenco Azurra desanimou depois da derrota para o Curitiba? Errou, hein? O Havaí já virou a chave e agora todos os pensamentos estão voltados ao CRB. A derrota para o Curitiba já é coisa do passado. O elenco Azurra treina e está de olho no próximo confronto contra o CRB. E não tem jeito de pensar em outra meta, a não ser chegar ao G4 da Série B. O Anderson trabalhou isso com a gente ali no pós-jogo, comentou da importância da gente limpar o HD e já estar focado na próxima partida. E a importância que é a gente ir lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória. Titular nas últimas seis partidas, o volante Zé Ricardo sabe bem o caminho para chegar ao acesso à elite do futebol brasileiro. O cara aí tem história com o professor Enderson Moreira. Teve uma experiência muito boa, fomos campeões da Série B em 2017. Então, fico feliz de poder trabalhar com ele novamente. E agora, num grande clube como o Havaí, espero que a gente possa atingir o objetivo maior do clube, que é o acesso. O Leão da Ilha segue em Curitiba na tarde desta quinta-feira e depois embarca para Maceió para encarar o CRB no estádio Rei Pelé. No sábado, às seis horas da tarde. E aí E aí E aí Tchau.